A senhora, ela é para o Brasil há 22 anos. Já conhece, ela vive em momentos em que a gente tem muitos contratos, outros em momentos em que muitos contratos. Nesses últimos anos, as armas foram estabilizadas, como a área, as colônicas, as situações, os diálogos de armas, em momentos pequenos, e aguardando o momento. Aguardando o estabilizado o meio, para retomar os investimentos e hoje nós recebemos 5 áreas de armas. Uma delas a gente é construção, que é toda a parte de construção de ferro, a parte de ferro, com ovias, ferro-vias, corpos, até robótipos, toda a parte de gente é pesada. A segunda área, o óculos, a gente é mencionada, que é um trabalho sem alimento. Isso é, as instituições da comunidade, nós estamos com eles, a concessão, a operação da intervenção, um projeto muito focado nessa organização, que é a solidariedade mundial, e nós estamos hoje olhando para o nosso parágrafo, do Jogicordano e do Estado, o Partido Nacional da Pública, relacionado com as previsões, a segunda área da Área da Pública do Brasil, a terceira área que a gente atua na Pública da Pública do Brasil, a consideração de processão, tivemos uma exigência de processão, com a atingeação do Rio de Janeiro do Arço. E hoje mudamos a olhar para os nossos processos, mas acompanhá-los, com os projetos que saíram, com a cidade de infraestrutura. E a parte que envolve a guarda industrial, que são basicamente plantas industriais, ou seja, planol, que são projetos formados elevados, convenciona exclusivamente a produtos universistas. A gente tem que trabalhar com a espécie, que eu tenho aqui, como eu já olho para a LNG, a LNG, a LNG, os projetos só temos hoje, e até aqui no Rio de Janeiro, para a GNA, que é a futura instalação para receber a LNG, que é seguro, que vai aproveitar as primeiras construções de produtos. E aqui para a área que nós não estamos fundindo há um ano, mas vamos lançar as opções para a área de serviços. O que é serviços? É uma parte que facilita, dentro de uma raça de jardinagem, a parte de repírio de aeroportos, que nós contamos há uma empresa que é na água, de campanha, de sentil. Nós estamos jogando várias empresas que não eram médicos, nem nem pensavam mais para a área de serviços e hospitais, também acionados para a área de medicina, gerações que jáineram essa família, com outra patra, estrela. É uma parte que nós chamamos de e-centro pata-branico, que é setto médico, acionado na instrumento de coral, de policia hospital. Isso nós estamos olhando com o resto do tempo. Isso fazia parte de quando eles � balloons. E um fotológico vérificiam. LNG, por exemplo, nós estamos entregando na semana passada por LNG, para a sorta A maior planta da América, ela tira pelo solar, para ser construída pela zona, o batamelo não, o batamelo não, o chico não é o chico, e se traz para uma viagem, então é uma área que a zona dominante, e que você pode jogar o Brasil dentro da região. Nessas áreas, assim, todas elas são potencial, vocês estão aqui hoje, todos esses segmentos, vocês viram potencial, por exemplo, lá de nosso talento? Aqui nós somos específicos, né? Nós estamos com agravos... Com agravos firmes, né? Pela genial, nós começamos essa obra aí, costumam passar, a previsão é entregar o grado tem que chegar em março, então nós vamos entregar em dezembro, assim. Tem uma parte civil, 30% civil e 70% contante. A civil, a execução agora, que fizeram, teria a parte mental de levantar a partir de maio. No fim de maio, dezembro, nós temos que completar uma região aqui. Nosso contrato, ele é a finalização da parte civil do corpo e a adequação para receber uma instalação de gás. Então, isso é uma instalação industrial para levar o gás que recebe o Brasil, que é da BP, que vai estacionar aí, vai colocar dentro do corpo. A cidade vai ficar parada. Fazer que ele é uma alidade, o Brasil, o Brasil é uma alidade, que ela preserva gás natural, líquido, que gera reme, e regasifica. E aí, nós temos toda a instalação para levar esse gás até a Temerêntico. Nós temos um contrato, vamos comentar, que é a linha 2. Nós temos dois contratos de estações da linha 2 do local de São Paulo. Já fomos chamados. Esse contrato assinado em 2015, porém dar uma paralisagem. O governo, no órgão, eles querem tomar, ou seja, iniciar com esse contrato. Isso deve estar acontecendo antes que o governo financeiro, que é o Brasil em São Paulo, ou seja, com esses projetos que hoje comentei, que nós ocupar de negócio, também é o movimento de um investimento que é uma reconcção, não é. Quer dizer, a França do primeiro marco, a França dos investimentos. Hoje, eles são uma milita das quais criadas de investimento, maior de recordes, e o cargo de futuro, custando projetos para investir. Então, se a área financeira está atrás do OES, é porque o governo não está disponível. Existe muito mercado que envolve os meus projetos, não a gente está no mercado legal. A gente está no CERN, a CERN, o 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 CERN. Hoje, o projeto que já está publicado, já está anunciado, é a BDP, a Ponta de Gerencialização de Números, que é o CERN, que é o CERN. E o CERN. E o CERN, o CERN, o CERN, o CERN, o CERN, o CERN. O CERN é uma audiência pública, o que é a operação? É um aumento de alcance. Então, a audiência pública, eu acho que está em casa no próximo mês de abril, os NERI, e os NERI, está aqui na missão de cálculo, na estração, a NG, Júlio Júlio. Três meses depois, se tudo corre bem, o ministro Escabe está comprado antes do Flamengo. Então, vieram na área de repousa e referência. Também está anunciado o público a retomada da PPP da CPTM em dias 8 e 9. Isso é um projeto que a gente tem bastante importante. O ministro Escabe do Flamengo anunciou e, também, nós devemos falar sobre a PPP. Isso deve ser, também, até o final do ano, mas a licitação. Nós estamos participando de um projeto crescente no Sul, em Santa Catarina, que é o Rinaldo Caneiro Abidouro. É um projeto bastante maduro, é um projeto privado, onde nós estamos ajudando na exploração financeira do projeto, para poder iniciar as obras também em nossos senhores.